e vamos lá para mais um vídeo vou mostrar aqui de perto para vocês chegou agora em a pouco fiz essa compra pela amazon então já de seu like se inscreve no canal isso ajuda muito compartilha esse vídeo para quem tava na dúvida de tirar esse produto e vamos ver de pertinho pronto tirei aqui da embalagem esse jogo de soquete sextavo vem 40 peças vou tá abrindo aqui para vocês é assim a embalagem pesadinho é assim vem com esse plástico aqui vamos abrir tirei ele aqui no papel então ele é assim aqui ele é assim não é um tom pequeno na minha mão maletinha boa ele abre aqui eu acho que tá de cabeça para baixo e tá de cabeça para baixo deixa eu virar eu virei aqui mas gente eu não vou colocar um puro no lugar ai tava rindo muito aqui agora eu vou mostrar aqui para vocês tô deixando aqui embaixo o link do meu instagram me segue por lá essa menorzinha são 40 pecinhas a chave dessa eu tenho que ver depois como arrumar isso tudinho a chave vizinha tamanho bom o material parece ser bom e é pesado não é ruim não então já compartilha quem tá na dúvida esse produto aqui ó esse produto aqui ó organizadozinho vou olhar a foto e colocar no lugar dê seu like se inscreve no canal compartilha para quem tá na dúvida e eu indico podem tirar sem medo até a próxima tchau 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 e aí �